Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila de Paula, advogada criminalista. E eu sou Thais Vasconcelos, também advogada criminalista, e estamos aqui para convidar vocês para um evento muito especial. Esse evento ocorrerá dia 9 de novembro, a partir das 14h, aqui no Centro Empresarial de Santo André. Sim, o evento será Márcia Bernardes e Histórias de Superação. Nós contaremos com convidados muito especiais, contando sobre a sobrevivência de cada um no cárcere. Nós teremos, por exemplo, a Daiane, a Ana Paula, o Gabriel e também a Jade. Além da história da Márcia Bernardes, que é uma história lindíssima e super inspiradora. Para você que é estudante de Direito, lembre-se, se você participar, você terá a declaração de horas de participação desse evento super especial. E você sabe quanto você vai pagar para você poder participar desse evento maravilhoso? Apenas um item de higiene pessoal feminino, que será destinado para as unidades prisionais femininas aqui do Estado de São Paulo. Convidamos a todos vocês! Oi pessoal, eu sou a Tássia Mafra, sou advogada criminal. E hoje eu estou aqui no pódio da Bernardes para conversar um pouquinho com a Karina. A Karina já esteve aqui no pódio da Bernardes há mais ou menos um ano. E na época ela tinha acabado de sair do sistema prisional. E hoje ela veio contar para a gente um pouquinho de como está a vida dela. Passou-se um ano, né Karina? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Karina, tudo bem com você? Tudo bem. Como você está? Estou bem, graças a Deus. Também. Karina, me fala, você... Vamos fazer um resuminho, né? Para quem ainda não assistiu a sua primeira entrevista, mas vai poder acompanhar. Que o link vai ficar no vídeo para poder acessar a sua primeira entrevista. Mas você ficou presa lá no Rio de Janeiro, contou toda a sua história para a gente aqui, né? E me fala um pouquinho, você foi... Um resumo muito breve, né? Você foi presa pelo crime e deu tráfico de drogas e ficou presa no Rio. Quanto tempo? Mais ou menos? Fiquei presa sete meses lá. Sete meses, foi 2023. 2023, e você saiu por conta de uma... Eu saí por causa da minha filha. Da sua filha. Da mãezinha. É, no caso seria o pedido de prisão domiciliar, né? Então você estaria no regime fechado, mas está na rua por conta da sua filha. A sua filha tem quantos anos? Cinco anos. Na verdade, tem o três, né? Então todos eles se encaixavam, acho que não sei o que diz. Quanto? Tem um de dez, que eu acho que ele não, mas... Que encaixa até 12 anos. Então foi os três que ajudam, um de sete e ela de cinco. Um de dez, um de sete e a menininha de cinco anos. Na época que você veio aqui, fazia pouquinho tempo que você tinha saído do sistema. Fazia aproximadamente... No máximo um mês. Tinha acabado isso aí, na realidade. No máximo um mês. E como que está a sua vida hoje? O que mudou na sua vida daquela época, assim que você saiu do sistema e hoje? Depois de um ano já, né? Que você está... Na domiciliar, vamos dizer assim, está na rua, né? Continua presa, né? Ainda que seja presa em casa, mas teoricamente está na rua. Depois que eu saí da cadeia, eu voltei a trabalhar no Braz. Acho que eu cheguei a relatar quando eu fui entrevistada pela Márcia. Aí fiquei trabalhando, acho que em torno de uns cinco meses no Braz. Só que a minha tornozeleira vivia dando problema. Então eu tinha que... Ficava em São Paulo e tinha que viajar para o Rio do Naga. Ficava em São Paulo e tinha que viajar. Aí acabei perdendo o emprego e comecei a trabalhar na internet. Entendi. Aí você... Para você trabalhar no Braz, você precisou de autorização judicial? Eu mandei tudo para o meu advogado e ele resolveu isso aí. Ele resolveu. Porque eu tinha horário. É, porque teoricamente tem o horário, tem o limite. Então provavelmente ele fez um pedido específico para isso. Sim, eu tinha que sair de casa... Eu só podia sair de casa das seis horas da manhã até as dez. Só que como eu trabalhava no Braz, cinco horas eu estava na rua. Ah, entendi. Aí eu tinha que fazer esse pedido específico. E aí, por isso a minha tornozeleira vivia dando problema. Ah, e você saiu por conta desse problema na tornozeleira mesmo? Eu tinha que viajar do nada. Você tinha que viajar, você fala. Você tinha que ir para o Rio para se apresentar lá? Aqui em São Paulo eles não dão suporte, nada. Qualquer problema que eu tiver é no Rio de Janeiro. Mas o seu processo não veio para cá. Ah, ainda não. Que é domiciliar, verdade? Entendi, nossa. Qualquer coisa é tudo lá. É, tem que ser lá. Porque se fosse a execução, transferiria o processo para cá. Mas como não é só domiciliar, então por hora não. Mas aí, você tem que fazer um requerimento de progressão de regime para a sua execução vir para cá. Entendeu? Você não pega esse problema. E é um caos. É um caos, eu imagino. Mas então, você trabalhou no Brás, você saiu do Brás e você foi trabalhado aqui. Na internet agora. Na publicidade, qualquer coisa. Tiro foto. O pessoal logista me chama, eu vou lá, tiro foto, faço divulgação. O que você tiver para vender e for certinho, vai me pagar. Eu vou levar o leite dos meus filhos, eu vou lá e divulgo. E você divulga. Hoje você trabalha com o Instagram. Isso. Você tem quantos seguidores hoje no Instagram? Oitenta e quatro. Oitenta e quatro? Mil. Oitenta e quatro mil seguidores no Instagram. Muita coisa. Parabéns. Sete milhões de acesso lá no painel. Parabéns. Está arrasando. E como que você teve essa ideia de começar a trabalhar com o digital, virar influencer? Como que começou? Você viu que era um negócio que poderia dar certo e investir nisso? Eu era vendedora, antes da empresa. E aí, assim que eu saí, eu tinha que trabalhar. Eles falavam para mim que eu não podia sair de casa, mas eu tinha que trabalhar, porque eu tenho três filhos e eu sou mãe só. Aí eu fui tirar foto numa loja de uma conhecida minha e aí ela fez um vídeo lá, como eu estava de tornozeleira e esse vídeo bateu oito milhões e as pessoas, muita gente te engana. Poucas pessoas vão lá e falar, que bom, porque ela está se ressocializando e etc. Mas um monte de gente caindo em cima. E assim as pessoas começou a, no Instagram começou a ficar agitado e... É, o que eles fizeram. Por um lado teve a parte boa, né? Que aí... A maioria foi hater que me arregou. O hater ajudou a sentar nesses mais de 80 mil seguidores, né? E ganhando com isso. Isso, sucesso. É, e aí como que foi a sua ascensão? Como com... Ganhando esses seguidores? Tipo assim, foi logo com o vídeo, você já ganhou um monte de seguidor? Ou foi uma construção dentro desse um ano, assim, que você chegar? É, uma construção, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que foi um andamento bem rápido. É, isso, foi por conta desse vídeo, você acha? Sim, aí eu comecei a gravar mais, comecei a mostrar o meu dia a dia, as pessoas ficavam curiosas, queriam saber como é que era a rotina dentro da cadeia. Que as pessoas querem saber. Sim. Eu gosto de saber. Abri a caixinha de perguntas. Eu acompanho até as comidas, assim, que... essas influencers, assim, dessa... Eu sou muito fã dessa parte, eu compro. Mas eu mostro tudo, dia a dia, limpando tudo. É gatilho. O povo gosta, ele faz no caso. Mas não é fácil, não. Fazer na internet, não é fácil. Fazer comida e tal. E aí, qual o tipo de empresas que você divulga no seu trabalho? Roupa, salão de cabeleireiro, tudo. Não tem isso aí, não. Se você me procurar, fala assim, ó, vendo geladinha, eu vou lá e vou divulgar o seu geladinho. O seu dente tá lindo, maravilhoso. Também é... Parceria. Parceria também. Tá linda, adorei. Então, é isso, interessante. É visionária, empreendedora, muito bom, parabéns. E aí, conta um pouco da sua rotina, o que você costuma dividir mesmo no Instagram com as pessoas. Conta pra gente como que é isso, o que você costuma mostrar da sua rotina. Eu acordo cedo, já de touquinha, de pijama. E aí, eu não escovo nem o dente primeiro, amiga. Eu já vou mostrando o meu dia a dia. E aí, você já vai mostrando antes de escovar o dente. Sim, já vou ali, assento meu cigarro, já começo a conversar com o povo. Aí, acordo já, meus filhos vão poder preparar o cachoeira e pê-la ir pra escola. Mas é isso que eu vou aprender. E limpando e tudo ali. Aí, eu gravo o vídeo. Quem leva seus filhos na escola? Um é meu tio, o outro vai de perua e o mais velho vai sozinho, que é na Rua de Cina. É na Rua de Cina, entendi. Aí, só mora você e seus três filhos? E o pai das crianças? Tá preso. Tá preso. E você não é... Não. Tá casada com ele? Não, entendi. E o que mais que você dá a sua rotina? Então, você leva as crianças pra escola. E aí, depois que eles estão na escola, que eles estudam no mesmo horário. Uma hora, já tô livre. Aí, é onde que eu saio pra rua pra poder fazer divulgação. Cabelo, sobrancelha, boca. Eles estudam à tarde. Isso, entre uma hora e sai seis horas da noite. Ah, e aí, enquanto eles estão na escola, que você vai fazer esse call? Pra rua pra trabalhar. Pra trabalhar, entendi. Todo dia tem... Todo dia. Todo dia tem alguma coisa? Quando não tem um evento. Sério? Pra dar uma engajada. Pra dar uma engajada, sério. Interessante. E aí, você mostra... Isso, você fazendo a unha, fazendo os cingos, cabelo e tal. Aí, uma coisa que eu vi no seu Instagram, que é a tornozeleira. E você faz vídeos mostrando a tornozeleira mesmo, a intencional, né? Pras pessoas acompanharem. Como você se sente nessa condição, engajando, porque você tem um plus, tipo assim, você trabalha como influencer, mostrando a sua rotina e os seus cuidados pessoais com beleza e tal. E tem esse plus que é a questão da tornozeleira. O destaque é a tornozeleira. Que é a tornozeleira. E aí, como que é isso pra você expor isso pras pessoas, assim? No começo, era um pouco difícil. Eu falava pra você que, ai, tá com 80 mil seguidores e tá fácil. Não é? Porque as pessoas que estão lá... A internet já é ruim de trabalhar. E como você usa uma tornozeleira, as pessoas não querem saber se você tá trabalhando ali, que você mudou a sua vida. Elas vão te ver com outros olhos. Como se você fosse uma bandida. Se você vê o tanto de crítica, até os meus filhos eles envolvem. Por causa da tornozeleira. Eu tenho muito comentário que eu não deveria estar na internet. Só que é a minha maneira de trabalhar e levar o leite pros meus filhos corretamente. E as pessoas não aceitam, né? Que você está bem. Não. Tipo assim, ai, não é possível essa mulher estar respondendo processo de tráfico. E ela tá aqui, né? Eu tenho comentários que falam assim, caramba, eu estudei, fiz curso, fiz isso, fiz aquilo. Não tenho tanto de seguidor que ela tem. Porque a pessoa, né? Não é esperta. E são segmentos diferentes. Se ela quiser, ela pode... Chegou o momento dela. Exatamente. Se ela quiser, ela pode fazer, né? Ou não tenho talento pra isso e tal. E que tipo de comentário, né? Imagina que tem muitos outros além desse que você falou. Eles exproagrejam os meus filhos, me chamam de bandida, falam que eu tenho que estar na cadeia. Ai, começa a envolver política, que eu não tenho nada a ver com política. Ou faz o L, né? Isso. E é só isso aí mesmo. Era só uma cervejinha. Isso. É bem assim mesmo. A mulher acabou de falar assim, ah, já sei que é eleitora do Lula. Eu falei, errou mulher, sou bolsonara. Sou bolsonara. Aí ela fica sem palavras. Amiga, mas é um caos, mas é homem que xinga. E você fica de boca aberta. E muita mulher, né? E eu vejo isso... Homem também, viu? Homem também. Mas eu vejo muito mulher, assim, depreciando a outra, sabe? Ao invés de falar, nossa, que bom que ela tá se ressocializando e tá cuidando dos três filhos dela. Mas assim, geral, tanto homem quanto mulher, eu sei. Mas eu falo assim, acho que dói mais quando vem esse tipo de comentário das mulheres, né? Quando elas deveriam se apoiar mutuamente. Tanto homem, acho que quanto mulher. Porque se você fez algo errado e você tá correndo atrás pra caminhar certo, você já reconheceu o seu eu. Então eu quero levar outra vida, eu levo outra vida. Então as pessoas deveriam olhar e falar assim, não, ela tá bem, ela tá trabalhando. Eu esqueci de falar ainda que eu ainda trabalho na pastelaria da minha mãe, que é tudo muito recente. Ai, você tá trabalhando. Ajudo também a minha mãe. Então você tá sempre trabalhando. Sempre. Você acorda trabalhando. Sim. Antes de escovar o dente, já tá trabalhando. Só que as pessoas, elas não aceitam por conta que eu uso a tornozeleiras. Eles acham que a gente tem que ser excluída. Tem que ser jogada no buraco e pronto, vai ali e acabou. Errou, acabou. E não é assim que as coisas funcionam, né? É isso que a sociedade precisa, né? É... Então é isso, você tá trabalhando também. Também à noite, no caso. Então tipo, de dia você se dedica aos seus filhos, depois às suas redes sociais, como influencer. E agora ainda você tá trabalhando na pastelaria. Sim. Tem que postar lá da sua mãe, né? Eu posto todo dia. Eu posto todo dia sobre o Instagram também. Entendi. E como que é quando você tá trabalhando assim, que como influencer, a maior parte do tempo eu imagino você tá em casa, né? Mostrando os seus afazeres de casa. E lá onde você trabalha, que é um lugar que tem atendimento ao público. Trabalho do mesmo jeito. Eu gravo tudo, mostro tudo. E as pessoas, quando vem a tornozeleira, você sente alguma... Não, lá não tem esse tipo de preconceito. Não por conta da região. Sim. Ah, então as pessoas já estão... Tanto é que no Instagram... Eu subi um Instagram também da pastelaria da minha mãe, Alta, né? Aham. Tem que ser esperto. E aí eu gravei um reels, eu separando todos os sabores, tudo bonitinho. E lá, o único, acho que o único reels que eu tenho no Instagram, que as pessoas não me criticam, eu falo assim, caramba, todo mundo poderia ser assim. O único. O único que não tem ninguém apredirejando ali. É o único. Entendi. Aí você, tipo, você fez no seu Instagram mesmo e marcou... Coloquei collab. Ah, tá. Aí fica aparecendo... No meu e no dela. Ah, entendi. Aí é o único que não tem... O único, amiga, porque o restante... Nenhuma... É o caos. Nenhuma crítica. É o caos. Qual é a previsão pra terminar o seu cumprimento de pena e você tirar a tornozeleira? Não tem um prazo ainda, mas eu acho que daqui... Não, mas sua condenação é qual? 5 e 11. 5 anos e 11 anos. Fiquei presa 7 meses, tô 1 ano e 2 meses na UAN. Você é primária? Uhum. Você tem que tentar o tráfico privilegiado ainda, tá em tempo. Faz um HC pra você, pra ver que o seu advogado é primário, não é? Mas é só no tráfico, não é? É. Eu falo que aí você já vai pro R.A. direto e não tem que... Então, mas ele fez um pedido e foi negado. Eu não sei qual é o nome do pedido, não, mas ele já fez um pedido e foi negado. Ah, ele já fez. Tá, entendi. É a segunda vez agora o Ministério Público novamente que tá recorrendo pra colocar dentro da cadeia, gente. Que isso? Então, já deu 2 anos? 2 anos do dia que você foi presa? Não. Então, 1 ano e... Não. Não, ainda também não deu. Ainda não deu. Quando der os 2 anos e pouquinho, vai dar o lapso do semiaberto. Aí você pede a progressão do semiaberto com a manutenção da domiciliar. Você vai ir fazendo a progressão, porque a domiciliar é instável. Qualquer momento pode revogar, entendeu? Então, tem que ficar de olho nisso. Tem que ficar esporte. Não, caça. É, mas então são 5 anos e 11 meses da condenação. Então, teoricamente, você pode ficar todo esse período de tornozeleira. Pelo menos até o semiaberto, entendeu? Até o período comprimento do semiaberto. Fala mais da sua... A gente quer saber da sua rotina, do... Tô muito interessada em saber das coisas do seu Instagram, das suas postagens. É, o que você quiser falar sobre, tipo, sobre trabalho, assim. Como você encarece o trabalho, como isso mudou a sua vida, repercutiu na sua vida. Se você pretende continuar trabalhando como um influencer, esse tipo de coisa. Tem dia que é difícil. Eu fiquei doente, amiga. Ficou doente. Fiquei doente. Já duas vezes. Com a rotina e tal, estivo pelos comentários. Pelos comentários, que as pessoas, elas são tóxicas. Então, a gente quer, a gente quer não. Eu tenho que ficar andando certinho, por conta dos meus filhos. Entendeu? Que eu penso nos meus filhos. E as pessoas, elas criticam demais. Se eu for na rua, é tipo assim. Se eu estiver com alguém do meu lado. Se eu for no mercado, eu vou de boy, vou de vestido, vou de saia. Mas em todo lugar onde eu vou, as pessoas já olham assim, ó. Já faz a cara de preconceito. É horrível. Horrível. As criancinhas, assim, você passa, mãe, o que que é isso? Já vem em cima, mãe. Só que é uma criança, você entende. Ah, eu entendo. Agora, mãe, pai, já olha assim. É notável, entendeu? As pessoas, eles querem te excluir. Nem sabe o que que fez e já faz o outro. Tem gente que vai preso inocente. Eu não fui inocente. Então. Mas tem gente que vai preso inocente. Onde eu tava, tinha muita gente inocente. Então, esse olhar das pessoas, esse pré-julgamento, de certo modo, afetou seu... Afeta a bala totalmente. Até hoje, você acha que ia... Se eu parar pra ver, eu sou sempre bloqueada no Instagram. Eu não tenho muita paciência. Mas se eu parar aqui pra ver, eu... Quando eu comecei, eu tive que fazer tratamento, lógico, porque eu fiquei doente. Isso, eu queria te perguntar. Eu fiquei doente mesmo. E aí, minha psicóloga começou a conversar comigo. Você tem que desfocar. Já que você vê o Instagram como uma ferramenta de trabalho, você não tem que focar nas críticas. Se é isso que tá te afetando, não vai ler os comentários. Só que tem hora que não dá. Que não dá. Porque você vai na atualização e você vê aquele textinho. Tem gente que parece que eles tiram o dia pra escrever. É texto. Não é só uma palavrinha. Não é mesmo. Eles colocam um texto, tipo assim, pra te colocar pra baixo que você não tem que estar ali pra um tecador. Que você tem que se esconder. Mas não é assim. Não é assim. As pessoas dedicam tempo pra ofender mesmo o próximo. Infelizmente, isso é um problema na internet. E aí, se eu parar pra poder olhar... Teve dias, assim, que eu fiquei dois, três dias sem colocar a cara na internet. E no quarto escuro. Por estar mal, depressivo. E chorando, falando, eu não quero mais. Não vou trabalhar mais com a internet. Eu não quero. Eu não quero mais saber de nada. É difícil. E você fez acompanhamento psicológico pra passar por isso? Você faz? Eu acho que é interessante ter sempre... Eu acho que é interessante ter sempre esse escape, assim, vamos dizer. Eu acho que todo mundo precisa. Imagina nessa situação. Eu já saí de lá e lá eu já passava, né? Já passava. E psicóloga eu já passei. Psiquiatra. Lá na unidade, você fala? É. Como no sistema feminino as mulheres terem acompanhamento, assim, psiquiátrico. Eu passava, eu tomo remédio controlado. Tudo bom. Fica chapadinha. Então, é. Tem que tomar cuidado pra não ficar chapadinha demais. Não, agora não chapa não. É, não. Eu falo na unidade que eleva falta disciplinar, né? Mas eu entendo o que você quer dizer. Mas então, você fez acompanhamento psicológico. Hoje você acha que você lida melhor com isso? Você acha que o acompanhamento psicológico ajuda? Ajuda, mas são dias e dias. Entendi. Tá bem. Porque se você focar naquilo ali, são as pessoas. O problema são as pessoas. Que eu vejo da seguinte maneira. Se a pessoa fez algo errado e ela quer mudar de vida, ela tá mudando de vida, isso é bom pra gente. Porque se a pessoa fez algo errado e ela foi excluída da sociedade, ela vai continuar fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque ela foi excluída. Entendeu? Então, se eu tô fazendo o que é correto, eu deveria ter apoio. E a gente não tem apoio. É o que acontece na maioria das vezes e a sociedade não quer enxergar isso. Então, assim, eu deixo a pessoa no cárcere durante, às vezes, até anos. A pessoa sai com uma mão na frente e outra atrás, né? Se a pessoa não tem família com o mínimo de recurso pra poder ajudar. Aí chega na rua, ninguém dá oportunidade, não dá oportunidade de trabalho, de nada. E aí você vai fazer o quê? Você acaba voltando pra criminalidade, né? Porque, de alguma maneira, você vai ter que sustentar a sua família. Isso, todo mundo tem que comer. Todo mundo tem que morar, tem que pagar água, pagar luz. Então, se a sociedade não dá oportunidade, então, como você não quer que aquela pessoa se torne um reincidente? Então, isso é um, na minha opinião, um pensamento bom, né? Então, acho que não é o que tem que acontecer. Tem que incentivar. Se todas as pessoas tivessem um apoio, acho que seria melhor. Exatamente, tem que incentivar tanto a família, como nós, como a sociedade, incentivar a pessoa a trabalhar, dar oportunidades para as pessoas. No seu caso, eu imagino que você tem uma estrutura. Sua mãe, por exemplo. Imagino que, ainda que seja psicologicamente, eu incentivo, isso é importante. E você foi inteligente e criou meios. Tipo assim, a sociedade, se ela não te deu meios, você acabou criando. Eu já tenho um vídeo da Beyoncé, muito famoso, que ela fala sobre isso. É direcionado, principalmente, para as mulheres. Que é, se a sociedade não te dá oportunidade, você cria as suas oportunidades. Então, não te deram o emprego. Dá um jeito de montar a sua empresa. Trabalhe por si mesmo e você vai crescer. Trabalhe e trabalhe. No meu limão, eu fiz a minha limonada. Isso, exatamente. Acho que você fez isso muito bem. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem essa visão. Ou esse... Porque é difícil. É difícil, é muito difícil. Mas, então, hoje é dias e dias, assim, que você... Uma hora você está bem, uma hora você não está. Mas, se você focar naquilo ali, é amigão. É muita maldade na cabeça. É muita maldade na... É coisas que a gente não imagina que o outro pensa e reproduz. Mas, tem a parte boa, tem os comentários bons. Sim, eu tenho bastante seguidor que... Tem dia que eu estou ruim, eu apareço chorando, amiga. Me escondo, não. Eu já assulto. Coloco lá o comentário com a pessoa e já me acabo. Eu sou lá assim, sabe? Eu imagino o quê? Não sei se é bem assim que funciona. Mas, se você tem tantos seguidores, provavelmente essas 80 mil pessoas, elas gostam de você. Não, as 80 mil não. Não, tem gente que segue... Umas 30, 40... Tem gente que segue só para criticar. É, amiga, porque é renta e mulher. Então, ali, só para poder acabar com o teu dia, falar que você não pode fazer isso, que você não pode chegar lá e pronto, acabou. Eles não aceitam você estar naquele lugar. Que é uma pessoa que estudou, trabalhou, tenta se dar bem e não consegue. E a pessoa foi lá, foi presa e usa uma tornozeleira e, em cima disso, consegue trabalhar mais do que ela. A pessoa não aceita. É, você trabalha três turnos, três períodos. Amiga, não para de trabalhar, não, mulher. O que for correto, eu não faço nada de errado mais. Na verdade, eu fui usada como exemplo. Sabe aquela pessoa que, o que você vai fazer de errado? Deus vai ali e fala assim, você é o exemplo. Eu não fui assim, amiga, a minha vida inteira. Então, agora eu faço tudo certinho, sempre fiz. Errei nessa daí, enfim. É um caos, amiga, é um caos. Me arrependo tanto, amiga. Eu imagino, eu imagino. Mas você está sabendo se reerguer, se levantar e tal. Mas imagina que o sentimento de arrependimento, tipo, ai, não precisava. Amiga, eu acho que nada justifica. Mas eu sou uma mãe, eu tenho três filhos, eu sou uma mãe solo. Não justifica você fazer algo errado. Porque eu poderia ter tentado trabalhar mais, entendeu? Que aí eu ia poupar a minha família de passar isso, deixar os meus filhos sete meses. Mesmo que estavam com a minha mãe e jogados. Porque a mãe sou eu, entendeu? E eu me arrependo, acho que, sei lá, eu fiz pelos meus filhos. Porque você quer pensar que você está na sua casa e seu filho te pedir algo e você não ter para dar. Isso dói, exatamente. É difícil. Aí, ainda mais quando se trata dos filhos, né? Pega num ponto, assim, bem difícil. Ainda mais para a mãe, né? Tinha acabado de... Eu sempre trabalhei, amiga. Eu sempre trabalhei, tinha acabado de ficar desempregada. Ah, foi quanto tempo, tipo, por... Foi bem, bem recente. Mas meus filhos, amiga, eu tenho um menino de sete anos que meus filhos, assim... Lá eles não comem uma bolacha para dividir para três, não, amiga. Não, eu imagino. O três crianças, o desespero que deve ter dado, tipo... Ser mãe solo é muito difícil, né? Eu com três crianças, o que essas crianças vão comer essa semana, né? Eu imagino o desespero. Mas não justifica. Mas eu fiz algo errado e eu estou pagando. Eu estou pagando, porque eu uso a tornozeleira. As pessoas, elas me criticam e tem que me humilhar, né, amiga? Às vezes você abate, mas tem dia que eu acolheci, amiga. Que é. Também. Também. E estou pagando, estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. E seus filhos, eles têm noção disso? O que foi falado para eles quando você foi presa? Tipo assim, ai, a mãe... Foi trabalhar, não. Esse negócio não cola na minha família, não. Não cola. Não, nem dos pequenininhos. Não. O que que teve que conversar e falar? Sua mãe que contou? Como que foi essa parte dos filhos? Era a festa, o batizado da minha irmã, no dia que eu fui presa. No outro dia, a festa da minha sobrinha, ela foi ao contrário. Que mês que era? É, março. Março. Mestre de março. Mês de aniversário. E aí, na hora do... Você é psiana? Olá. Oi, sou a Ariana. Ariana. Na hora do bololô lá, a minha filha escutou. O meu filho mais velho já entende, que a minha filha é bem aberta, o outro também. E aí... Minha filha mamava no peito, amiga. Ah, eu vou melhorar o seu nome da filha, mamava no peito. Entendi. E aí, como foi isso pra eles? Você acha, assim, que o fato de ter a sua mãe, isso supriu de alguma forma? Ou não? Ou foi um trauma? É um trauma. É isso aí, mas que é a cabeça da criança, né? Ele já não tem um pai, já não tem um pai ausente, né? Aí o pai tá preso. Aí a única pessoa que tem ali, que no caso é eu e presa também, então, pra eles. O meu filho e a minha filha, na verdade, todos eles sofrem. É, com certeza. Todos são pequenininhos. Sim. A minha filha, o que mais corta o meu coração... Minha filha, ela é grande, mas ela mamava ainda no peito. Ela cráu amanhã. A de sete? Ela tem cinco. Ah, tá. Ela tinha quatro anos na época. Aqui é o dia das manhãs. Ela tinha quatro anos. Ela mamava no peito. O que mais corta o meu coração foi um dia que ela foi dormir na mesma semana com a minha mãe. Aí ela dormia mamando e com a outra mão aqui. Aí a minha mãe colocou ela pra dormir na cama dela. E ela foi mamar o peito da minha mãe e acordou chorando. Porque ela falou assim, mamãe, você voltou. Ai, meu Deus. Quando a minha mãe falou isso, acabou. Eu imagino. Muito difícil, né? São crianças. Sim, muito o desespero, assim, de ficar longe da mãe é terrível. Assim, todos nós, não sei. Eu lembro quando era criança, só de imaginar de ficar sem a minha mãe, só de pensar na possibilidade de ficar sem a minha mãe já era desesperador, né? Então, imagino que é isso que passa na cabeça de criança. Não só criança. Eu tenho uma cliente que tem um filho especial, sabe? Ele já é adulto, mas ele tem um atraso, assim, sabe? E o... Traumatizou muito ele. Ela nem ficou presa, ela saiu na custódia. Mas o medo... Ele que regula ela nos horários. Mãe, vamos entrar. Ajuda. Pra ele que ajuda. É porque só de pensar na possibilidade dela descumprir as regras e ter que voltar. E ele ajuda muito ela. Até pra mim ele manda mensagens, tem que ficar com medo, né? E aí imagina realmente uma criancinha pequena. Mas é isso. Hoje você mora com seus... E os meus filhos. E os seus filhos e tal. A possibilidade de voltar pro cárcere, isso é conversado entre vocês? Por exemplo, a sua mãe ou alguma coisa do tipo? Tipo assim... A gente sabe que igual... Tipo assim, vai esse jeito, eu tava lá trabalhando e a polícia foi lá. Foi lá. Deu de toquinho, mano. De toquinho. Eu disse que a água ia começando a tremer todo dia. A polícia... Você tava em casa? Eu tava trabalhando, tava na pastelaria. Tava na pastelaria. Tinha saído... Eu tinha acabado de abrir a pastelaria, tava limpando, ajeitando as coisas lá. Na hora que eu vi, eu ainda senti. Por quê? Porque eu tinha falado com o meu advogado. E ele foi e falou assim... Deixa eu te falar. Tem uma intimação aqui. Só que como é gerado, acho que lá no Rio, demora pra poder... Não sei se é protocolar, não sei. Demora pra chegar aqui. Aí ele já tinha me avisado, acho que uns 10 dias, uns 5 dias. Então, tipo assim, eu aguardava isso. Quando eu vi a polícia assim, passando assim, sabe quando dá aquele gelo? Falei, meu Deus. Só quando eu vi eles voltando, fez a volta assim, por aí, aqui. Não sei. Não, ali, sabe quanto o coração acelera? Ele estava falando comigo, eu que falta de ar. Eu que falta de ar. A boca seca. O desespero de ter que... Voltar, porque você já pensou, eu estou tocando minha vida e os meus filhos, querendo ou não, criando a minha independência na internet e ter que voltar pra lá. Então, já criou toda uma estrutura, né, pra você. E os meus filhos. É desesperadora essa situação. Mas nesse dia isso foi resolvido? É, eu fui depor, tem pouco tempo. Entendi, mas não tá prosseguindo ou o que que você não sabe? Você está... Tá? Você não tá com medo dessa situação? Como que é? A gente tem medo e qualquer hora eu uso uma tornozeleira. Se o juiz ir lá e falar assim, ó, eu quero que ela volte, eu não tenho o que fazer. Então, a gente já sabe o risco que corre. Eu tô aqui e amanhã pode ser que eu não esteja, que isso é um caos. Porque eu tô trabalhando, não tô fazendo nada de errado. Entendi. Sim. Ah, é muito difícil essa situação. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Errado já deu lá quando eu rodei. Exatamente. Errado deu lá atrás. Mas, assim, você tem tudo pra prosseguir, né? E isso já mudou muito, né, de vida, assim. Tipo, em um ano você deu uma guinada. Graças a Deus. Aham, é uma guinada. E isso é difícil de ver, eu acho, em todas as áreas, né, de trabalho. Bastante menina que me segue... Não, imagina. Bastante menina que me segue, essa também, essa que eu citei, Camila, acho que é o nome dela. Ela falou assim, amiga, as meninas me mandam texto falando assim, amiga, aqui na cidade onde eu moro, quando é cidade pequena é pior ainda, eu não consigo trabalhar porque eu uso tornozeleira. As pessoas aqui, se eu for no mercado, elas ficam me olhando, elas me xingam, eu não consigo tocar a minha vida. E eu entro, eu comecei a te acompanhar, porque lá eu mostro que, assim, a gente fez algo errado, mas a gente tá afim de mudar, mudou e pronto, acabou. E a pessoa que tá ali me criticando, ela não vai me ajudar pra ganhar minhas contas. Não vai me ajudar em nada. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu mostro no dia a dia que a gente não tem que abaixar a cabeça. Então, muitas meninas que me seguem, a grande maioria usa tornozeleira ou já usou, e fala que me admira quando eu colocar a cara, porque as críticas são grandes, entendeu? E passa mais força pra elas. Porque, amiga, é muito difícil. Se você tiver a cabeça boa... É, porque é interessante, porque as pessoas não têm muito em quem se espelhar, né? É alguém que tenha passado pela mesma situação e vê essa mudança de vida da pessoa. Então, é como se fosse um esteio, né? Um apoio, eu imagino. Então, tipo, ah, eu tô acompanhando essa pessoa aqui, olha só essa menina, o que ela fez. Ela já foi presa lá no Rio de Janeiro, olha o que ela passou lá e olha o que ela tá construindo. Então, é possível. Claro que é. É possível eu arrumar um trabalho, é possível eu empreender. Só que eu acho que as pessoas têm que ver que quando você tem o seu lado, vamos supor, tem pessoas no seu ciclo de amizades ou na sua família que se tornou reincidente, esse vai ser o seu parâmetro, né? Que a pessoa vai pensar o quê? Nossa, é muito difícil eu sair fora dessa situação, não tem mais nada pra mim. Agora que eu caí já era, agora é essa a minha vida. Porque é isso que a maioria das pessoas pensa. Então, quando eu encontro pessoas em quem eu posso me espelhar, que eu acredito que é você, que é o seu caso, então dá uma arribada. Igual a Márcia também. Faça força, sim. A mesma coisa. Então, eu olho e falo, nossa, olha essa mulher aqui que ela se tornou, tá se tornando advogada. Então, as pessoas têm que ver isso, porque não tem, não tem ninguém. Tem, ainda mais quem coloca a cara nas redes sociais pra falar, eu fiz, fiz em nada e agora tô passando por cima de paguei, que isso tem que ficar claro. Paguei, estou pagando pelo meu erro, né? Não é fácil estar de tornozeleira, né? Estendo controlada assim, tem tudo. Paguei e estou, mudei, estou melhorando. Então, eu acho isso, eu vejo como trabalho social na minha cabeça, eu vejo dessa forma, entendeu? Pra as pessoas se espelhar. E ajudar outra pessoa que tá pensando em desistir. Em desistir. Não, imagina, vamos criar outras possibilidades e tal. Eu acho muito interessante. Então, continua com o seu trabalho. Acho que os haters, né? Acho que isso sempre vai existir. Acho que deve acontecer com todo mundo que trabalha com a rede social, internet. Mas é aquilo que todo mundo fala, é focar nas coisas boas. Porque ao mesmo tempo que tem gente ruim, tem muita gente boa também. A realidade é os haters também que ajudam, amiga, sobre isso. É, igual o seu caso. Eles que dão engajamento, né? Dão engajamento no seu vídeo que viralizou. Tenta fazer mal, mas faz bem. Mas faz bem, porque o Instagram falou, olha só, essa menina aqui tem potencial, ela vai causar no Instagram. Vamos bombar mais isso. É, meu, eu falo que você até o Instagram ficou me banindo de tudo, viu? Fica, não, nem. Toma cuidado. O que que você posta aqui? Fiz até um reserva. Mas o que que você posta aqui? Só o fato de ser tornozeleira ou coisa que você fala? Não, às vezes a pessoa tá me xingando, às vezes eu xingo de volta. Ah, você faz isso? Às vezes eu xingo, amiga, porque eu tenho paciência todo tempo, né? Ah, é, eu imagino. A Márcia também faz isso, às vezes. Toda hora, amiga. Expõe lá. Ela respondia também os comentários lá, juntinho comigo. Ah, é? Por quê? Eu caio em casa assim, ó. Tipo, eu com medo de ser bloqueada, ela ia lá e eu tinha respondido. Eu te ajudo. Ah, é? Nossa, eu não sei se eu ia ter esse... Eu já fiz isso de responder, mas eu não sei se eu conseguiria ter essa força de ficar respondendo os comentários. Agora eu já não respondo mais. Eu não posso focar nos... Amiga, se você for um pouquinho, hoje você tá me conhecendo, você vai ver o meu perfil. Depois você pode dar uma olhadinha lá e clica no Reels Mail e ler 10 comentários. Você vai ficar perplexa. Eu vou fazer isso quando chegar. Amiga, você vai... Tem gente assim que não me conhece, às vezes apareceu lá do nada. Tem gente que defende, amiga. Defende. Porque aí cada coisa, cada comentário que você fica assim, ó. É, isso é interessante, que é o mesmo tempo que tem gente falando mal, tem gente que toma, pega as suas dores. Tem gente que defende, nós temos uma seguidora que é top. E depende. E aí elas falam palavrão lá e tipo assim... Aí eu não tenho problema que não é por você. Que eu não posso, que eu não posso xingar. Aí elas fazem isso por você, essa parte é interessante. Mas é isso, muito legal saber da sua trajetória. Quero saber quais são as suas expectativas daqui pra frente. Então, assim, passou um ano já que você saiu do sistema. Tudo bem que você tá de domiciliar, tem todas as regras que você tem que cumprir. Mas eu gostaria de saber qual que é a sua perspectiva daqui pra frente. Inclusive, quando você tirar essa tornozeleira. Porque como eu falei, a tornozeleira é um plus. E as pessoas têm muita curiosidade de saber como que é essa vida. Estar nessa condição. E lá na frente, quando você tiver kit com a justiça e não tiver mais tornozeleira. Amiga, se eu puder tirar essa tornozeleira hoje, eu tirava essa tornozeleira hoje, amiga. E continuava trabalhando da mesma maneira. Da mesma forma. Você quer continuar expondo a sua vida, tipo, como mãe, como dona de casa. Eu quero continuar, se eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Entendi. Nem por mim, assim, pelos meus filhos. E pra fechar a boca de todo mundo que eu olho e falo assim, Ah, vai ser nada. Que eu vou ser porque eu quero. E como que foi pra sua família o período que você ficou presa? A família, tipo assim, a Karina, eles te viam aqui como uma bandida? Ou, tipo, ai, tadinha dela que ela caiu nessa situação? A família, não falo só da sua mãe, tá? Tô falando de parente, que parente adora falar mal, né, da gente? Ah, sim, da minha família não. É só sustentar. Sustenta. Como assim sustenta? Eu que procurei isso, né, que eu que me envolvi, e eu tenho que ser forte e sustentar. Não tem tadinha, também não tem bandida. Ah, não tem nada disso. Não, só sustenta. Pra eles é o, é... Teoricamente, assim, não é o fim do mundo? É tipo isso que você quer dizer? Não. Minha mãe já foi presa também. Minha mãe já foi presa? Ah, entendi. Mas é tipo assim, ah, você fez, agora você dá conta aí. Tem que sustentar. E depois a gente vê o que faz. Mas, tipo, não fica falando mal, ou te trata diferente. Normal. Minha família. Não. Minha mãe, minha mãe fechou 10 a 10 comigo. É, que ela já passou por isso, ela sabe que... Meus irmãos também. Todo mundo, você tem quantos irmãos? Eu tenho três irmãos e duas irmãs. E eles têm filhos também? Você tem sobrinhos? E todo mundo ajudou? Não, todo mundo. Não, todo mundo mais ajudou. Tipo, sua mãe e seus irmãos ajudaram a pagar advogado? É o que necessário, assim. Sua mãe ia na visita? Não, porque a empresa não riu, né? Eu não queria. Muito longe, né? Eu pedi pra não ir. Aí eu tinha um namorado, meu namorado fez a carteirinha, me ajudou. Entendi. Mas também eu pedia pra não ir me visitar. Porque já era, eu já deixei um fardo. A pessoa tem que ter consciência. Sim. Você tá entendendo? Porque eu deixei três filhos. Então, como que eu vou tirar da boca dos meus filhos pra poder ir lá e me ajudar? O foco era os meus filhos. Então, eu tive que sustentar sozinha. Você foi bem consciente nessa parte, assim. Porque eu vejo, tipo assim, você deixou três filhos e já vai ser um B.O. muito grande cuidar dessas crianças. Mas o que eu vejo é, tipo assim, a pessoa não cai na real nessa parte, sabe? Tipo assim, a minha mãe tá lá com dois, três filhos. Não, o que mais tinha era a gente que usava as coisas, não tinha dinheiro pra pagar no outro dia. É, aí a mãe, aí manda recado. Ai, doutora, fala pra minha mãe mandar duzentão, trezentão. Sabendo que a mãe tá me pagando e ainda tem que mandar o SEDEX, né? E ainda faz dívida lá dentro. Sendo que ainda tem as crianças pra cuidar aqui fora. Então, eu vejo muito isso, sabe? O foco, eu sempre falei pra minha mãe, eu falei assim, não, não precisa vir me visitar. Meu ex-namorado, eu falei assim, não, não precisa. Você só pode me ajudar. Ele, né? O mínimo que ele tinha que fazer por mim é me ajudar. E você deu sorte, você teve visita? Não, eu não quis que ele me visitasse, não. Ele fez a carteirinha, ele saiu de São Paulo, foi pro Rio, fez a carteirinha e me ajudava. Me ajudava bastante. Mandando as coisas, assim. Aí depois você saiu, vocês se separaram? Logo depois, ele arrumou outra enquanto você tava presa? Ah, é? Não podia falar essa parte, desculpa. Não, não tem problema nada. Ele deu uma fugidinha e eu fiquei sabendo, eu sonhei lá dentro. Você sonhou? Sonhei lá dentro, amiga. Aí saiu, joguei o vejo, constou. Constou, aí já não... Não batia mais. Entendi. Aí você saiu e aí ele rodou, né? Nessa parte. Mas tá certo. Tem que respeitar, não interessa. Mas é isso. Hoje você tá namorando? Não. Não? Você não quer namorar por enquanto? Não. Não dá certo por conta do trabalho? Não, eu quero focar em trabalhar e trabalhar e trabalhar. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Ah, eu tenho 29. A gente é quase na mesma idade. E você quer focar em trabalhar e você não quer casar de novo? Agora não, amiga. Mas qualquer outro sai, retuba a cabeça. Não que não esteja, tipo assim, você não quer isso neste momento. Não. Vou casar um dia, mas agora não. Ah, tá. Não, não... Agora eu quero ganhar dinheiro e deixar minha família estruturada. Entendi. Aí você ajuda... Hoje você tem condições de ajudar até sua família, tipo, sua mãe e tal. Na verdade, todo mundo por si. Minha mãe, ela já criou a gente assim. A gente tem que correr atrás do que é nosso e pronto. Mas o que eu ia precisar, eu tô sempre junto com ela. Entendi. É um fechamento. Entendi. Vocês moram perto? Do lado. Ah, do lado? Tipo, na mesma... A casa dela é aqui, numa esquina. E passa do lado da casa do meu irmão. Aí em cima a casa do meu outro irmão. Aí a última é minha pessoa, mas o crinqueiro é a última. Ah, todo mundo mora no mesmo pedaço. Isso é muito interessante. Se apoia, nem que esteja só com a presença. Você ter um familiar do seu lado já é muito importante. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Dessa sua relação com a família, das suas expectativas. Seus sonhos materiais, assim. Se tem algo que você gostaria de falar? Meus sonhos eu não vou contar agora. Ah, porque senão não se realiza. Senão não se realiza. Mas objetivos, assim, materiais. Não tem? Não tenho. Ah, você não quer falar, né? Porque pra vocês são sonhos. Então tem que esperar. Muito, amiga. No nome de Jesus, eu vou alcançar tudo isso. Vai, se Deus quiser, você já está deslanchando. Você fez o que pouquíssimas pessoas fazem. Só essa coragem de expor a sua vida nas redes sociais já é muita coragem. Mas é isso. Eu te perguntei da tornozeleira, dos horários e tal. Isso daí é um assunto delicado, mas como que funciona? Legal, porque eu preciso, como eu falei, eu trabalho com publicidade. Então se você abriu algo e você me chamar lá, independente do horário, eu estou lá pra poder fazer o meu trabalho. Então eles acabam restringindo muito. É difícil, amiga, mas eu tento ficar ali sempre certinha pra não ter complicação. Porque tudo eles querem, eu vou voltar pra cadeia, eles não querem, né? Então, eu tenho dúvidas sobre isso. Tipo, sobre... Onde você pode deslocar? Tipo, vale pra toda a cidade de São Paulo? Sim, só o interior, se não. E aí Rio de Janeiro eu posso ir, porque o meu processo é de lá. Não pode ir pro interior. Tipo, eu quero saber o perímetro em São Paulo, assim. Não posso ir pro interior? Só não pode ir pro interior, tá? E aí você pode fazer o caminho pro Rio. Posso. O meu processo é de lá. Tipo assim, minha tornozeleira do problema hoje é que eu vou pra lá amanhã, eu fico três dias lá. E três dias lá, nossa. Eu não consigo resolver de uma hora pra outra, amiga. É um caos. Dá muito gasto. Amiga, é isso que eu tô falando pra você, mulher. É um caos. E eu não consigo... São Paulo, eu não consigo ter... Como é que fala? São Paulo, eles não me dão suporte nenhum. Eu não tenho suporte em São Paulo. Qualquer problema que dá, é lá. Entendi. Aí essas tornozeleiras é um caos. O carregador vive pifando. Aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo aqui. Aí automaticamente é gerado custos. Porque é gerado custos. Como assim, o gerado custos? Eu tenho que sair daqui, eu moro em São Paulo, eu tenho que sair daqui. Na hora que dá problema, você tem que parar tudo e ir pra lá. Eu tenho que ir pra lá, amiga. Por isso que eu saí do trabalho, que eu trabalhava registrado por um dia. Entendi. Nossa, aí fica caríssimo. Você fica lá dois, três dias que seja pra resolver, é passagem. E eles não querem saber não, amiga. O lugar pra ficar lá. Eles não querem saber não. Nossa. Eles querem que você chegue lá e... E não interessa como. Porque senão, da outra vez que eu demorei, foi acho que da última vez aonde eu tava trabalhando. Foi aonde que o Ministério Público correu e correu e pediu minha prisão de novo. Porque eu tinha acabado de voltar do Rio. Aí passou, tipo, uns 13, 14 dias, pleno final de ano. Trabalhando, porque eu trabalho no Brás, mas chinês. Eu trabalho pra caramba. Tinha acabado de voltar e minha tornozeleira foi lá, carregador, pifô de novo. Eu falei, eu não tenho dinheiro pra voltar. Trabalho, eu sou sério, eu tenho trabalho o mês inteiro pra poder receber aquilo ali. Eu vou, o meu filho vai ficar com fome, eu esperei. Quando dava problema, o seu advogado peticionava? No processo pra falar que tava dando problema? Ou não, você já corre mesmo? Eu já corro pra lá, amiga. Entendi. Não, tá certo. É o melhor é se fazer também, mas é mais uma possibilidade também. É que é o duro é pra até analisar, né? Até o juiz ver que tá dando problema na tornozeleira. Então, ainda é só a última vez que eu fui lá, a mulher me ajudando. Eu busquei aí, já vou. Dois caras. Eu comecei a chamar lá, falando, não tenho dinheiro pra ficar vindo aqui, não. Eu realmente não tenho, gente. Tenho três, eu não posso tentar. Exatamente. E larga tudo aqui pra poder ir pra lá. Acha, imagina. Não, é um transtorno gigantesco. Tomara que dá, vai... É que vai todo esse tempo da progressão. Tipo, ainda tem o ceno aberto ainda. Mas melhor do que ficar lá. Deus me lembre. Amiga, no dia da minha audiência, eu olhei pro cara do juiz, olho a olho. Falei, pode colocar até uma coleira aqui, se você quiser. Se você quiser. Quero só ir pra minha casa cuidando dos meus filhos. Entendi. E como que tá hoje seu processo? Já fez recurso de apelação? Você reconfessa? Fez. Eu já falei tudo. Já falei tudo. Não é minha, né? Mas tô com a droga aí mesmo. Entendi. Você já contou tudo. Mas você tá, tipo, em fase de recurso de apelação? Ou já é uma condenação? Tipo, é uma condenação definitiva? Já fui condenada. Não tá em apelação. Mas, tipo assim, você não sabe se o seu advogado entrou com a apelação pra pedir um privilegiado? Eu imagino que sim, ainda tem essa possibilidade. Não, mas o meu tráfico é privilegiado. 5 e 10, não. É? É, não. É que você vai ter o recálculo de pena da mãe cárcere. Aí você vai tirar num oitavo. É. É. Você tem que ver isso. Não, isso é ótimo. Então, você tem que ver se o seu advogado pediu o recálculo da pena na fração de um oitavo, né? Então, às vezes já deu tempo, aí você já pede o seu semiaberto. Tipo, tem que pedir pra recalcular. E o de janeiro, você sabe, é tudo a passos lentos. Pra recalcular na lei da mãe cárcere, pra quem tá ouvindo a gente não sabe, é o que? Eu sou ré primária, com bons antecedentes, não pratiquei crime com violência ou grave ameaça, e não pratiquei crime contra o meu próprio filho, né? É, então aí eu posso, posso ser beneficiada com essa lei, e é o seu caso. Então, você tem que ver mais... A Belen é doutor, ela já explicou todo dia, ia fazer esse negócio aí pra mim. É, ver isso daí, não sei se ele já tá fazendo, se ele já conversou isso com você, porque você já tá dando mais de um ano, né? E aí, teoricamente, já foi um oitavo, já vai, vai montar seu semiaberto. E aí, logo, aí mais um tempinho, dá o R.A. e você tira a tornozeleira. Só fica assinado. E ainda se lá no Rio não tiver, que tipo, no Rio eu acho que semiaberto da tornozeleira, né? Tem esse detalhe. Mas você vai tirar muito menos tempo. Entendeu? Vai, uma notícia boa pra você, glória a Deus. Então, vai atrás. Você é primária mesmo, né? Ah, então é isso. Então, tudo que eu falei serve pra você. Serve pra mim. Então, é isso. Mas que bom, fiquei feliz agora de lembrar da lei de um oitavo. Então, logo você vai tirar a tornozeleira. Como eu já vou esquecer? Já vai ficar com a coisa da minha? Você vai ficar gravado, é. Você manda ele, vem pra mim aí a lei de um oitavo e já monta meu semiaberto, por favor. Vai vendo isso. Mas que bom, então. Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que você gostaria de falar da sua vida? Pra mim, eu adorei conhecer a sua história e saber dessa evolução sua pós-cárcere. Tem mais alguma coisa? É, o que eu tenho interesse em perguntar era sobre o cárcere, mas você já contou pra Márcia. Você quer perguntar algo específico? Pode perguntar. Eu posso perguntar? Pode, com a vontade. Eu assisti a sua primeira entrevista, a Márcia te perguntou sobre a coisa mais difícil que você já viu lá e tal. Quero saber se... Tudo era difícil. Tudo era difícil. É, eu imagino. Lá parece que as coisas não eram muito organizadas. É, é um pouco... Eu nunca fiquei dentro de uma cadeia, né? Mas, pelo que a gente escuta, falar e ver as coisas é totalmente diferente daqui de São Paulo. Porque lá é tipo Estados Unidos. Como assim? Na lei do braço. Lá eles te cortam. O negócio deles é isso. Eu ficava só orando pra Deus. Eu briguei lá também. Roubavam suas coisas? Minhas coisas não roubavam, não. Mas das outras pessoas também roubavam. As meninas não roubavam, não. E o que você fazia pra controlar as outras meninas e se impor? Não me engano, deixava mexer nas minhas coisas. Eu não deixava mexer até hoje. Vai, você batia nelas, né? Eu briguei duas vezes lá. Você briguei? Uma vez a menina, ela tentava arrancar meu olho. Lá eles gostam de te machucar. É tipo vis-a-vis. Amiga, mas não é de mentira não. Lá eles abrem a roda, que eles chamam de Medina, e você tem que sair... Você tem que tirar a roupa, porque lá eles gostam de brigar sem roupa. Ninguém gosta de a gente que quer colocar roupa no carro. Como assim? Eles tiram tudo, amiga. Fica no... Pra não ter isso. Pra não ter o problema de ficar puxando roupa, porque não pode. Porque senão a gente vê que brigou. Não pode puxar roupa e não pode puxar cabelo. E eles te colocam lá na roda e... E bate, todo mundo fica assistindo? Dois rounds, amiga. Como se fosse coisa de filme. É sério? Tipo assim, vai decidir no braço? Isso. Faz a rodinha. Fez dívida, não pagou? Medina. Mexeu com o sapatão dos outros? Medina. Mexeu nas coisas dos outros? Medina. A pessoa não gosta de você, porque lá tem muito isso. As meninas que eram bonitinhas lá e... E era quietinha? Se ferrava, amiga. Sério? Tanta coisa, amiga. Vi sapatão cortando o outro com dilete. O outro jogando água quente na perereca, o cara se debatia. O cara não, né? O sapatão se debatia, a pele derretendo. Amiga... Água quente porque tava, tipo assim, era briga? Era uma retaliação por alguma coisa? Não era uma briga, assim, né? A pessoa foi lá e pegou o sapatão dos prelevinhos. Amiga, esquentou a água ali. Deve ter ficado esquentando. O outro jogando lá, não perdi a pele do sapatão. O sapatão se batia assim, é como se fosse um peixe fora d'água. Aqui em São Paulo não existe isso. Não tem essas coisas, isso que eu tô te falando. Lá é totalmente, lá é lei da sobrevivência. Eu agradeço a Deus, amigo, que eu não saí com um arranhão de lá, porque lá as meninas machucam. Meu Deus, lá não tem... E tem facção dentro da penitenciária feminina? É tudo misturado. É tudo misturado. Não tem a triagem, igual aqui no estado de São Paulo? Tem um negócio pra você pedir seguro. Se você quiser pedir seguro, você pede mais um seguro. Tinha uma negona lá, que era do tamanho desse negócio. Amiga, ela batia nas agentes. Lá era pior o seguro. Ela batia nas agentes penitenciárias. É, tomava todas as coisas dos... Amiga, eu vou falar uma coisa pra você. É surreal, é igual vis-à-vis. Tinha muita falta disciplinar. O pote, que aqui a gente fala pote. Pote, que é o cachigo. Ah, assim, o povo lá era muito surtado. É muito remédio controlado. O povo toma e surta, aí quer ir pra cima da gente. Porque, ó, igual essas brigas aí. Eu falo, aqui no estado de São Paulo, eu não vejo essa possibilidade de criar uma rodinha e todo mundo ficar assistindo a lutinha lá, quem vai ganhar. Amiga, ela é assim, mulher. Lá, isso não é muito... Aqui, no caso, isso não... Não, não é possível. Falta disciplinar na certa, ainda mais na feminina. Amiga, se até a gente... Eu falo que eu vi a gente ir ali jogando e falando assim, ah, essa daqui que caguetou, que vocês perderam... Tem muito gringa presa? Gringa, sim, mas elas ficavam lá do outro lado. Mas as gringas também... Elas têm um raio específico delas? Tem, tem. Mas tinha umas que ficavam lá, mas elas... Não mexe, elas ficam... Elas batem. Elas é folgada também, tá? Elas batem. Elas é folgada, bom de graça. Aqui em São Paulo tem, né? Acho que fica separado na Penitenciária Feminina de Santana. Tem bastante também, mas eu imagino que no Rio de Janeiro, por ser uma cidade turística, e tem muito tráfico, deve ter bastante... Elas têm que aprender a falar português? Aprende rapidinho, amiga. Aprende? Aprende. E tem muita... As meninas namoram muito entre si. Ah, é? Isso dava muita briga? A grande maioria também era só o cajice. O cajice é o sapatão. O sapatão valeia ouro. Você sabe que eu tenho um projeto social sobre isso, na Unidade Prisional Feminina. Eu e a minha amiga Gabriela, ela é nutricionista, e ela faz doutorado na USP em Gênero e Sexualidade. E aí o nosso projeto, que inclusive foi premiado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente vai na Penitenciária, a gente entra no raio, a gente fica lá junto com as meninas, elas ficam sem algema, sem nada. Que pena que não pode filmar, que não pode tirar foto, não pode fazer nada. E é muita falta disciplinar por briga de sapatão. Miguel lá também? É. O sapatão valia ouro? Vale, isso, é isso. É como se fosse um homem. É, é o que... Isso, é muito interessante, porque eu não tinha essa noção, só quando eu comecei o projeto. Porque as minhas clientes, a maioria são mulheríssima. E elas se faziam de coitada pra mim. Quando eu comecei o projeto, eu vi que é elas que são as nervosas. É, e mulher? O sapatão não pode falar, não pode fazer nada. Absolutamente nada, e é super disputada, né? Então, elas saem no pau por causa disso, e é direto. Só que aqui, dá falta. Tipo, não parece que é igual lá, que é mais, tipo, cada um por si. As senhoras controlam muito isso, entendeu? Não tem esse negócio, não. Não, eles nem se envolvem, amiga. Lá, eu caí lá, machuquei meu joelho lá, eu fiquei dois dias morrendo. Dois dias morrendo. E a minha sorte foi que consegui mandar recado pra minha advogada ir lá, e a minha advogada foi e pediu pra me poder ir pra UPA. Lá eles não ligam, não. Ah, a sua advogada que fez o requerimento pra você ir pra UPA. É. E teve que fazer no processo, será, ou só no... Não, ela só foi lá e aí ela... Ah, tá. Só advogada do Rio? É, eu tenho um advogado que cuida do meu processo. Aí essa daí, ela só ia lá pra poder entrar com o dinheiro pra mim e ver como eu tava. Porque no começo, tipo assim, né, paulista, tá no Rio de Janeiro, minha família já achou o quê? Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Aí toda semana ela ia lá no namorador. Eu imagino, tipo, as pessoas não ficavam falando, ah, é PCC, por exemplo. Ficava, mas a minha facção é Jesus Cristo. É. Eu não sei nem de facção, a minha facção é Jesus Cristo. Então, não sei. Não sei nada, não. Mas era uma forma que elas tinham de tentar te atingir, falando que era paulista. Não tinha, não tinha. Eu era uma pessoa bem de boa, amiga. E lá vendia cigarro pra precisar de mim também. Não, porque dava tudo certo. Você chegou a trabalhar lá? Eu vendia cigarro, né? Era uma maneira pra não poder fazer o meu carro, no caso. Era o seu carro e foi vender cigarro. Entendi. Muito interessante. Não tinha como ficar parada não. Custo alto também, tá? É, então. Custo. Mas serviu pra você, você conseguiu se manter dessa forma lá dentro. Sim. Entendi. Muito interessante essa história. Parabéns. Espero que as pessoas se espelhem em você pra mudar de vida. Tô há seis anos só de execução penal, então já conheci muitas e muitas meninas. A maioria delas não voltam pro sistema, né? Mas é muito, no caso das mulheres, dos homens já é um pouquinho diferente. É, mas o que eu vejo é quando a pessoa tem um apoio familiar e eu vejo que as meninas se reerguem. A maioria delas tem uma mudança de vida, dá a volta por cima. Por mais que demore um pouco, elas dão a volta por cima. E é muito interessante ver uma pessoa igual você que tá dando super certo, entendeu? Então é isso. Muito interessante. Vou acompanhar você agora no Instagram. Obrigada. Muito, muito legal. Vou te acompanhar e vou falar de você pras minhas clientes, pra elas se espelharem em você. A gente não pode desistir mesmo. Não pode desistir. Se fez coisa errada, não desista não. É, não é o fim do mundo, né? Não dá a volta por cima. Porque a pessoa que foi lá e te apontou e falou que você não era capaz, você é capaz. Você é capaz. Tem que mostrar que você aí, pronto, acabou. Você tem que acreditar em você, colocar Deus na frente e no final dar tudo certo. É isso aí. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Até mais. Espero que você volte outras vezes. Quem sabe daqui a um ano a gente tenha uma outra conversa do quanto as coisas estão ainda melhor, melhoraram. Tá bom? Muito obrigada. É um prazer daqui de novo. Até mais. Fica com Deus.